Entre igrejas e bares, nos mesmos anos, sentados, somos a mesma pessoa Deixa passar, pra se sentir melhor Mando lembranças, nem um domingo só Sem pensar, estou mais perto, as horas não passam Esperar nunca deu certo, vou andar se preciso Se marcar, escreve quando chegar, onde está hoje em dia Não posso dar mal, te permitir livros Quem ainda quer sou eu, sem mentir Cheguei tarde Quem ainda quer sou eu, sem mentir Cheguei tarde Quem ainda quer sou eu, sem mentir Cheguei tarde Sem mentir Cheguei tarde 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 E aí